A atriz Neuza Maria Faro faleceu com 78 anos. Amigos próximos compartilharam a notícia nas redes sociais, porém, a causa da morte não foi divulgada. O corpo da atriz será sepultado neste sábado de manhã, no cemitério municipal de Valinhos, localizado no interior de São Paulo. Neuza Maria Faro era reconhecida principalmente por seu talento em novelas. Alguns de seus papéis mais destacados incluem a personagem Divina Santini, em Alma Gêmea, e Cissa, em Amor à Vida, ambas produzidas pela TV Globo. Osvaldo, não fale assim com a mamãe! Se inscreva no canal e ative o sininho, e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.